Ficaste na Bélgica, aqui em Bruxelas? 5 anos, 5 anos. E tinhas lá apoio? Tinha, tinha, vivia lá com uma amiga, tinha roommates e tinha aquela tal segunda mãe Exatamente, de que falavas há pouco. De que falava há pouco. Eu não vivia, por acaso houve uma altura ainda que eu vivia em casa dela, que ela tinha um quarto extra, mas tive quase sempre uma casa minha, fazia, na altura era fácil, pintava casas, porque os belgas mudam muito casa e tem que deixar as casas impecáveis e não tem dinheiro para pagar pintores que são caríssimos. Então eu pintava aquilo, estás a ver, assim, uma lavagem de paredes e ganhava nos fins de semana algum dinheiro. E pronto, e sempre fiz assim alguns trabalhos. E o que é que isso te deu, em termos de personalidade, em termos de estrutura? Epá, deu-me tudo. Deu-me de tal forma, tanto, que quando a minha filha aos 16 anos me disse que queria vir para os Estados Unidos, eu disse sim, quando quiseres. Porque acho que foi tão importante para mim. Lá, tu acabas por ser... Não é estador dizer a uma filha de 16 anos. É, é, estador, tem-me de chorar quando ela lá estava. Tal e qual como a tua mãe, possivelmente. Como a minha mãe, há de ter chorado, com certeza. Agora, nós, por mais que não queiramos, somos uns mimados. Estás a perceber? Ainda com as dificuldades, quer dizer, que são ridículas ao pé de pessoas que têm dificuldades bem maiores, que não têm uma avó como nós tivemos e um padre e aquelas coisas. Mas nós andamos sempre ao colo dos nossos... E os miúdos agora ainda mais do que nós na altura. Então, agora perpetua-se em casa dos pais, não é? Muito mais. Até porque não têm também... Mas achas que é só por não terem condições... As coisas estão muito complicadas para alugar uma casa, para criar um projeto de vida? Não, são minimados. Pronto, é isso. E porque os pais acham que eles não podem sofrer e acham... Andam a varrer-lhes o caminho à frente, percebes? E eu acho que a única maneira deles se virarem é mesmo não terem o pai ao lado. E mesmo assim têm sempre, porque têm ali ao lado do telemóvel, não é? Que era uma coisa que não se tinha na nossa altura. Não, eu estava... Como é que comunicavas com a família? Então, eu tinha... Eu comunicava pouco com a minha família, não sei, eu sou muito despegada. Eu tinha o meu marido, que já na altura era o meu namorado. Namorado cá? Namorado cá. E eu estava lá. E então eu fazia todos os domingos, ao meio-dia, estava combinado que eu ligava-lhe para casa, não é? Para o namorado. Para o meu namorado. Ah, não ligavas para a mãe? Não, para ele. Ele tinha... Havia telefones fixos, não é? Sim. E havia uma... Aqueles pretos. E havia um cartão nos Correios, em Bruxelas, que ao domingo era mais barato, 20 minutos. 20 minutos mais barato, num preço especial de domingo. E então eu estava a semana toda a escrever numa folha as coisas que eu lhe queria dizer. Porque não podia esquecer, não é? Em 20 minutos passa muito pressa. E então estava a semana, vai, tem que dizer isto, vai, tem que dizer isto. E depois, ao meio-dia de domingo, lá ia eu para os Correios, coisa de 20 minutos, e já... pipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. Acabava-nos... Até quando é que comunicavas com a mãe? Ou era o teu namorado que dava as informações à mãe? Ou se a minha mãe quisesse, ligava para a amiga dela E ia sabendo coisas de ti E falando contigo E então ela dizia-me, olha, vem cá hoje à noite Que a tua mãe vai-te ligar